A Petrobras, ela reajustou o preço do litro da gasolina e o anúncio foi feito nesta semana. Inclusive, muitas pessoas ficaram surpresas com esse reajuste, né? Porque desde o ano passado a gasolina vem aumentando, vem aumentando e nesta semana não foi diferente. A gasolina teve mais uma alta. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Pela imagem, parece que até o Cristo se espantou com o anúncio da alta no preço no litro da gasolina. Você aí de casa pode ficar espantado porque o aumento no litro da gasolina foi anunciado sim nesta semana. Com isso, a Petrobras passa a vender o litro do combustível por R$ 1,98, o que representa uma alta de 76%. Este é o primeiro reajuste do ano, mas no intervalo de 16 dias. Isso mesmo, o último aumento foi no dia 29 de dezembro de 2020. O reajuste foi de R$ 0,15 no preço do litro da gasolina vendido nas refinarias, mas este aumento não demora para chegar nas bombas. E não se assuste, se você encontrar a gasolina aqui em Três Lagoas, mais do que R$ 5,00. Em Três Lagoas, o preço médio é de R$ 4,94. E cuidado ao andar por aí para pesquisar os valores, porque tem muito posto já cobrando R$ 5,10 no litro da gasolina. O reajuste dói no bolso de quem precisa abastecer. Ontem, a Petrobras anunciou mais um reajuste para o preço da gasolina. Qual que é a sua opinião? Um absurdo, né? Porque não para de subir, parece que represa preço, depois dá aquele boom. Aí, tanto é que a gente está até abastecendo, para ver se pega um pouco mais barato ainda. A gente já está pagando tão caro, né? A gente já vem aqui nesse posto porque já é mais barato. E já está bem difícil para pagar, imagina agora, com o reajuste, né? Está difícil. Está muito caro. A gente trabalha com carro ainda. Trabalha para manter o carro, basicamente, também. De acordo com a Petrobras, os preços têm como referência os preços de paridade de importação. E, dessa forma, acompanham as variações do valor do produto do mercado internacional e da taxa de câmbio. Tanto para cima, quanto para baixo. Só que, nessa gangorra, o preço só tem subido. No início do ano, a Petrobras anunciou um aumento de 6% para o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que já tinha sido reajustado em 5% no início de dezembro passado. Em Três Lagoas, o preço do botijão de 13 quilos é de R$ 85,00.